Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos que eu tenho certeza que irá conquistar você! Se você já gosta desse tipo de vídeo vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal corra e se inscreva que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? E aí Música Meninas prepare o coração porque os looks de hoje estão encantadores São modelos mega elegantes e sofisticados Que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos Eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar Música 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 Diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui pra vocês Música E aí meninas gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo de hoje Ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal Ou então deixe aquele emoji carinhoso Só pra me saber que vocês passaram por aqui hoje e deixaram a sua marquinha especial Gostaria de agradecer o carinho de cada uma de vocês Saibam que vocês são muito amada, muito querida Deus é contigo amada, beijos no coração Música Música Música